E aí Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Essa vez aqui mais um vídeo de Black Desert Online, onde vamos falar aqui, comentar um breve resumo aí Sobre aprimoramento de habilidades, ou as habilidades aí chamadas de Raban Skills, certo? Então já vai lá no meu facebook.com.br agudo oficial se você ainda não curtiu a página Já assina aí o canal, ativa as notificações que é muito importante, né, o sininho ali e tudo mais E também não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo aí nas mídias sociais e também me seguir lá no Twitter e no Instagram Os links estão todos aí na descrição do vídeo, principalmente os links ao qual eu vou deixar as skills Raban Opa, desculpa, é Raban É disponível aí pra vocês saberem como fazer e quais usarem, beleza? Bom galera, faz tempo que teve essa atualização, porém O que que acontece? Algumas skills pra mago Já que os magos, eles até usam as skills despertadas, né Porém, dá pra ver assim que as skills despertadas de mago são bem poderosas Só que os magos sofreram nerfs E o bom das skills de mago, cara, é que é bem complexo Eu já tentei jogar de mago, a mecânica de mago, assim Realmente precisa ter um pouco de dedo mesmo, não é uma coisa monodedo Mas você pega as práticas, só que a animação pra sair as skills de mago e tudo mais Elas são bem... Pra mim, pelo menos, se tá acostumado com a Ranger Que é um personagem mais rápido Eu achei um pouco lento, mas elas dão muito dano Por mais que o pessoal esteja reclamando que ele levou um nerf, tá Mas o foco do vídeo não é esse É simplesmente falar pra vocês sobre essas skills aqui Qual skills pegarem Eu fui na Ranger, cara Eu não gostei da skill do arco que tem na Ranger Tá, a skill de arco que você usa, assim, são, sei lá, 4, 5 skills, né Eu até vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu entrar na minha Ranger aqui Que, infelizmente, né, por força maior Cara, é uma skill que ela fica parada E você tem que ir atirando flecha Ou seja, pro PVP não funciona A não ser o GVG, que você tá bem lá longe só atirando nas pessoas E uma outra skill bem ruimzinha Que seria você causar um stun ou empurrar as pessoas, né Ela faz um posicionamento Dá mais armadura enquanto ela tá naquela posição É super armor que o pessoal fala E então ela dá stun nas pessoas ali E o dano é mais ou menos Sendo que a Ranger, as skills aqui São bem mais rápidas São melhores Até causam muito mais dano Se essas skills aqui causassem tanto dano Quanto, né, tremor da natureza E até a animação fosse um pouco mais rápida Como a Fúria Elfica, cara Seria bem melhor, né Que nem a Fúria Elfica Aqui tem 1200 vezes 6 Cara, essa daqui Ela tem tipo 1000 vezes 4, entendeu Então eu meio que não curti Aqui você podia escolher de duas a uma Só que o grande chan, né, de novo É o que tá aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui Se o YouTube permitir, né, galera Tá aqui Né Esse site aqui Pra quando você chega no level 56, tá Foi dado dia 12 de abril, né No patch notes do KR Tá, do coreano lá Então isso foi bem legal de 2018 Mas eu só agora que, né Que eu prestei atenção Então faz tempo Então, o que que acontece É que ele fala também Que nem o pessoal falou Que as classes foram nerfadas, galera Mas é que Se você percebeu ou não Acredito que sim Porque esse vídeo aqui já tá datado O que acontece Quando você aperta aqui pra ver detalhes Você tem o bônus de fama de aventura Que é o tal da Gear Ou o tal do GS E você recebe bônus a mais Que seria aí O poder de ataque O poder de ataque com arma despertada Ou da arma despertada Uma taxa de redução de dano Que é o Damage Reduction E, né Uma, propriamente dito Que é a própria redução de dano Tá Que no caso aqui tem mais 8 Isso só porque eu cheguei a ter 433 de GS Aqui, tá Ele tem aqui a listinha No que você pode chegar aqui Se você for superior E, etc Diferente do Do Efeito De conjunto Tá Que seria Efeito da roupa E tudo mais Ali, né Uma coisa que ainda tá Dando 300 de HP Precisão tá dando mais 20 Né As 5 partes ali Tudo mais Não tem aqui ainda A questão da evasão Só tem precisão E quando você aperta P Aqui ele só tem o PA A defesa e a estamina Ele não tem realmente Que quanto de evasão O teu personagem tá fazendo Tá Então Voltando aqui O que que acontece Quando você tem essa fama Você vai ganhar mais dano Ou seja Ataque Power Pra descer o sarrafo Nas pessoas Certo Só que a taxa de Ataque Power Versus Damage Reduction Né Ou redução de dano Ela não trabalha Numa taxa de 1 pra 1 Entendeu Pelo que o pessoal falou aqui Porém Pelo que eles dizem A ideia é você tomar Menos dano mesmo Né Independente do seu Ataque Power Aí Ou seja Se as pessoas fizeram Um set full defesa O que deu uma certa vantagem Para os Berserkers As Valkyrias Os Warriors E Personagens que usam Defesa Certo Então tá aqui É o Damage Reduction Aqui tá Em número inteiro Que nem eu Tô ali no 8 Que provavelmente aqui Sobre 395 É o 8 ali Né Então o que acontece É Algo Aqui também O pessoal Fala sobre isso Por que Que isso tem a ver Um pouco com o tema Da questão Das habilidades Porque essas habilidades Aqui Que são as do Caban Já vai tá recomendado Aqui qual seria Ideal pra você usar Aqui como guerreiro É qual que seria Bom você usar No 57 Aqui é do 57 Tá Pra usar no Sorcerer Né Qual que são as mais indicadas Das habilidades Pré-awaken Né Ou seja Pré-despertamento Tá Nenhuma dessas habilidades Aqui Nenhum desses buffs Foi pra ser É Na Awakened Ou pós-awaken Pode ver aqui Da Ranger Cara É o mais ridículo De todos aqui Entendeu Tipo Cara É muito ridículo Ó Baixo dano Sabe A única que deu Super Armor Essa daqui Então tipo Pra PV Pra PVP Então cara É muito É muito foda Se você jogar De Ranger Por conta disso Tá Então você vai ver Que até Nenhuma tem Todas as estrelinhas Ó A Thumber Também É uma coitadinha Aqui também Né E eles explicam Aqui realmente Em inglês O que que você Pode estar Usando Qual que seria A maneira Mais correta De você estar Utilizando É Os seus dois Negócios Ali do ponto Da Daquele tipo De skill Raban Certo Também aqui Você tem A parte da bruxa Né Conuit Tudo Mas você vai Descendo Aqui Vai mostrando Pra vocês Parece que Nessa questão Aqui ó O Ninja Foi o maior Favorecido Até porque Eu achava ele Bem papelzinho Mas cara É uma classe De x1 OP Pra caramba Certo Aqui tem o striker E a mística Que vai estar Chegando aí Nos próximos No próximo dia 30 Esse vídeo Que foi feito Antes do final Certo E se você quiser Também saber Das skills Dos 56 Você pode estar Clicando aqui Só que A gente fala Ah mas Por que Que serve Essas skills Cara Desculpa Eu achei Um pouco Que eles Iam Buffar Alguma coisa Mas é Uma encheção De linguiça Né Já Dos 56 Aqui do guerreiro Tem um pouco Né Alguma coisa Assim Esse a mais As da ranger Você vai ter que usar Com shift Z E shift X Então Pro pvp Cara Como Pessoal Como eu não estou Preparado Eu não tenho Feito treinamento Pvp Eu quero muito Chegar no pvp Algum dia Nesse jogo Voltar Na verdade Porque eu sou Muito ruim De pvp E é dedo Conexão Sorte E gear Né Aqui o da ranger Vocês podem ver Cara É muito Ruizinho Entendeu E a primeira Que ainda depende Da elevação Da diferença Se você vai dar Ou não Né Dano na pessoa Então se tiver A pessoa tiver Mais baixo Não pega o dano Tipo Cara Que porgaria Sabe É muito ruim Então tipo Poderia ser full estrela Aqui Cara A ranger Ela não tirou Vantagem nenhuma De voltar A usar o arco Sabe Que cara Vocês podem ver Que o arco Da ranger Mata Cara Mata Se você souber Combar certinho Tudo mais É o que eu preciso Treinar Já da valquíria Aqui no level 56 Porra cara É tudo full Entendeu Tipo Cara Recebeu os melhores Buff Você pode até escolher Qual dos dois Você quer escolher Ali O Musa Na primeirinha Aqui também Acabou ficando Para ultimate A mauíra Também Né Hp recover Hp recover Ficou muito legal Também Essa parte Aqui O mago Cara Que o pessoal Ficou aqui Claro Para a questão De mana E tudo mais Né O healing Instantâneo Mais mana Instantâneo Então o cara Combinou os dois Né Mas o mago Não precisa De mana Nem de Cara Realmente Quero mago Para mana É Então assim Tipo Todas as classes Ficaram um pouco Afetadas Ou não Né Referente A esses Buffs E debuffs Dessas skills Que cara Isso daqui Eles falaram Que foi um buff Tá Eles falaram Que isso daqui Foi o buff Das classes Cara Tipo Então você fica Meio assim Você vai falar Caraca Que porcaria Então assim Se vocês quiserem Procurar mais coisas Sobre o patch Sobre os upgades Sobre o que Que tá rolando Dentro do jogo Cara Eu deixo Como dica Vocês aí Realmente pesquisarem Sobre O patch notes Aqui saiu Um do dia 17 De maio Aqui Né Nossa Mais um World Boss Agora Legal Efeitos Foram trocados Baby Dragon Como Novo patch E trocas Do World Boss Cara Que legal Então assim Limite de vendas De caixas De caixas Em chacatu Na casa Do evento Ah beleza Isso daqui São alguns eventos De chacatu Que tem lá Mas whatever Eu talvez nunca Vou usar isso daqui mesmo Então enfim Só que são caixas De chacatu Se eu não me engano É algo que dá Muito dinheiro Então eu vou deixar Então eu vou deixar aí Disponível Para vocês Se você fala Ah vai vir Tal evento Não vai Até que O que Né Aplicar um Stun Freeze E tal É Esses efeitos Não vão ser Influenciados Pela evasão Isso é um problema Para quem tem 7 de evasão Que nem eu Por exemplo Se você Vai dar stun Cara Tipo Como é que você vai Sair do stun Se ele não Influenciado Pela evasão Tipo Meio que fudeu Porque a ranger Ela é full evasão Ela não tem como Ela não tem condições Na ranger De você estar colocando Defesa É sério Você não tem condição De colocar defesa Agora Se você colocar Resistência E você colocar Mais defesa Né Que é o Questão dos guerreiros Cara Paciência Então isso ajudou muito É Esses buffs ali Eles ajudaram Bastante A esse tipo de classe A não morrer De hit kill Entendeu Então Aqui o que vai ser feito De algumas habilidades Então tipo Né É Colocar aqui Que o Windstep É o passo do vento Agora consome 100 estamina É Estamina Do Do tiro evasivo Né Foi alterado Colocar aqui Que antes 0 a 100 Aumentaram Para mais Colocaram Porra Aí é foda Gastar mais Aí eles colocaram Aqui que também Foi fixado Onde Então dá para ler Mas isso daqui Isso vai acontecer Sei lá Daqui 4 meses Entendeu É complicado É complicado É muito complicado Tá ligado Aqui ó Removeram a super armor Da skill Né Aqui eu não vou saber Que que é O Esqueci o nome É a invencibilidade Foi alterada Por super armor No passo do céu No passo do céu Que é aquele Que ela pula Né Então cara É assim Deram nerf De novo Né Né Aí Complicado Aqui tiraram O pinpoint Ou dash kick Né Quando você tá No chão Ali e tal Ou sobre o chão A super armor Agora afeta Todos os levels Da skill Blasting Gust Foi removido Então é foda Cara É foda Ou seja Eles removeram O negócio Que tipo Era útil É Redução de dano E efeitos Foram adicionados No poldown Da build Gust Cara É isso Então assim Você reclama Que tua classe Tá ruim Cara Mas assim Eles vão Acabar piorando É Sabe Nas Outras classes Também Entendeu Você pode ver Que Ah O meu mago Cara Estão tentando Equilibrar o jogo Eles ainda acham Que a ranger É muito Overpower Mas Às vezes É você saber jogar Ela é rápida Assim Eu não vou negar Mas cara É complicado Entendeu Aqui ó Mais Movimento Attack Speed Aqui Efeitos foram aplicados No longo intervalo Aqui eles aumentaram Mais Deixaram com mais Coldol Para os magos Cara Os magos Eles estavam muito Apelão Desculpa aí Quem é mago Mas cara Não precisava Nerfar tanto Entendeu E é claro Não fizeram nada Na de cara É cara Então tipo Mano É o personagem Tipo Putz Sabe Enfim Era mais para falar Das habilidades Se você quer saber Como vai fazer Outra coisa Também Aqui Foi fixado A questão Dos monstros A aparição Deles Tudo mais Sábado E tal A caramba Aqui que aparece De manhã Isso daqui Não é muito legal Aí depois Às 4 da tarde Pelo menos Sábado e domingo É onde eu posso jogar Então tá aqui Os horários É horário fixo Vai aparecer sempre Aqui Cara Aqui diz que sim Seguindo as boas Agora Será fixado O tempo Do período Ou seja Sempre sábado e domingo Cara Deu 16 horas Claro que tem O horário do pacífico Aqui pra gente Então eu não sei Se sempre vai ser Fazer a caramba E tal Porque isso vai ser bom Porque o pessoal Já vai pra lá Falando Opa Tem caramba Daqui a pouco Às 4 horas Onde é que eu tô 4 horas Opa Bora fazer a caramba E de novo Aqui de noite Às 23 e 30 No domingo Tô lendo errado Cara Caramba É cada monstro É uma vez só por dia Eu preciso fazer a caramba Porque eu preciso pegar O dente de leão O adandelion E de madrugada E às 11 da noite Aqui Às 11 da manhã Você tentar fazer Aí Cara 2 e 30 da manhã É foda fazer a caramba Sério É complicado Mas enfim Era isso que eu tinha Pro vídeo de hoje Pra vocês As skills Raban São uma porcaria Pra mim Não vai me agregar Em nada Isso daqui Entendeu Até a animação É tosca Bargarão O personagem Fica fazendo isso Fica fazendo isso As ranges Vão tomar mais nerfs Os personagens Vão tomar mais nerfs E buffs E cara Paciência Entendeu Então gostou do vídeo Curta, compartilhe Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E fui Porque eu mesmo Não sabia Em qual dessas habilidades Investir Então realmente Eu tive que Fazer essa pesquisa Pra saber Qual skills Eu preciso investir E só uma dica Quando você clicar Aqui na 56 Você não consegue Voltar pra 57 Entendeu Então não tem Nenhum link Aqui Que volte Pra as skills 57 Pra você saber Qual skill Raban Você vai aí Tá fazendo Tá Pra vocês Aí Beleza Se você quiser Ler as atualizações Que vão vir no futuro Daqui 2 meses Ou daqui 3 meses Cara Eu posso também Deixar aí Disponível Pra vocês Aí Certo Outra dica Também É que assim Eu Cara Eu vou continuar Usando evasão Na minha ranger Cara E foda-se Porque eu já vi Que tem itens Aí Que vieram Eu verifiquei Que tem uma nova bota Que é Os sapatos Urugum Mas eu vi Que a diferença De dano Dele Pro Muskan Cara Digamos O dano Do personagem Né Deixa eu ver Digamos Aqui tá Vamos ver se vocês conseguem Ver minha vida Aqui Beleza Digamos O cara Deu um combo A minha vida Com a Muskan Cara Ela chegou aqui No D Aqui E a minha vida Com a bota Urugum Ela chegou Aqui no U Então Essa é a diferença Da questão De resistências Tá Até a mesma coisa Pro elmo do grifo Entendeu Porque o que acontece Tem itens novos Assim Todas as resistências Mais 5% Ou seja Pra você resistir Aquilo Pra você tomar Menos dano Entendeu Então você tem ali Né Pra você saber As resistências Você tem aqui Atadoramento Derrubada Agarrão Repulsão E etc Só que Esse sapato novo Isso daqui é um bônus Tá no vídeo O que que ele faz Ele aumenta Toda a resistência Contra todos os danos Todos os tipos De dano Ou seja Ele tem mais resistência Só que É contra o tipo De dano Ou seja Ele dá Querendo ou não Ele reduz Até assim Se você comparar Ele tem mais defesa Tá A redução de dano Dele É 36 Mais 41 Certo 36 mais 41 Né Isso no No Tete É óbvio Que eu vou fazer Sempre um O Itipenta Né 36 41 Contra 34 14 Então Cara Você investe Em Que investe Em evasão Que nem eu Cara O cara Vai tá forte A evasão Ela Pra defesa As defesas No futuro Vão fazer mais Diferença Então assim Enquanto eu não tenho nada Eu só tenho a minha Muscãzinha aqui ó Eu vou usando Muscã Cara Entendeu Eu não vou pegar Esse Urugum Pelo menos Ou investir dinheiro Nele agora Porque Porra Pra usar Muscã Cara Eu Tive que fazer Muita grana Aí cara Só que já tá mudando Os itens Que nem o Jat É a mesma coisa Se você compara ele Com o Elmo do Grifo Porém Ambos tem A mesma redução De dano Cara Isso eu fiquei bem feliz Né Porra Pelo menos isso Entendeu O Jat Tanto o Jat Quanto o O O do Grifo Ali Se você colocar aqui Ele tem aqui ó 56 É Mais 16 Né E você coloca aqui Grifo Acho que ele vai achar Aqui ó Penta Né Ele tem 52 Mais 22 E a invasão É menor Também na questão Do Elmo do Grifo Só que de novo Ele dá todas as resistências E dá mais estamina Então você tem que ver O que você vai usar No teu personagem Se você vai usar HP Ou vai usar aí A estamina Aqui acho que não tem Nenhum duo Já tem algum duo Tá Comparar os duo Aqui ó Então você pode ver Que é pouca coisa Que vai tá reduzindo De dano aí Né Até a evasão É a mesma coisa Então você escolhe Entre ficar com estamina Ou ficar com HP Né Eu prefiro ficar com HP Pelo menos por enquanto Acredito que dois ali De redução de dano Não vão fazer tanta interferência Assim Porém O Elmo do Grifo Seria o próximo Né Se eu conseguir dropar um dia Mas eu não tenho Intenção de De buscar o Elmo do Grifo Até porque Cara A Ranger Ela não é feita Pra ser tanker Então não adianta Eu colocar defesa nela Que ela não vai ter Uma defesa tão boa Quanto um Harrier Quanto um Berserker Quanto uma DK Sabe Quanto classes Que são feitas Pra tankar mesmo Assim Ela não vai ter Essa defesa E nem HP Cara Porra Um Berserker Tem sei lá Cara 4.500 de HP Mano Ele tem o dobro Ele tem duas vezes Mais vida que eu E eu Pra pegar um Berserker Eu arranco metade Da vida do Berserker Entendeu Do mesmo jeito Que ele não tem Tanto dano Pra me matar De primeira Ou dar hit kill Então Cara É sempre o equilíbrio Das classes Eu dou muito mais dano Só que o cara Tem o dobro de HP E é isso Agora Eu vou nessa Falou Fui